Fala pessoal, Digitalks aqui no Web Summit Rio, vem comigo que a gente vai invadir o estande da AgileWink para falar com o Rafael Kobata, Head of Sales da Agile. E aí Rafael, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Tudo certo aí pessoal? Prazer, Rafael. Tudo certo, Rafael. E aí mais pra frente aqui, vamos mostrar ali o pavilhão. Bom Rafael, explica aqui para o nosso público um pouco sobre AgileWink, o que vocês fazem? Quais são os números que vocês apresentam hoje para o mercado? Legal. A AgileWink é uma empresa de consultoria focada em agilidade e transformação digital das empresas, onde a gente tem alguns braços também dentro da empresa. A gente tem a parte de treinamentos, hoje a gente é o maior parceiro da S1.org, da ProCamban no Brasil, onde a gente ministra treinamentos oficiais. A gente tem a parte de outsourcing também, a locação de um profissional da AgileWink dentro da sua empresa. E a parte de data e analíticos, onde a gente traz aí informações, levantamento de dados, construção de dashboards para melhores tomadas de decisões. Perfeito. E Rafa, a AgileWink, ela conduz hoje também o Scrum Day, né? O que é o Scrum Day? Explica pra gente o propósito de vocês no mercado e qual que é o impacto. Legal. Aproveitar, né? A gente tem o Scrum Day também. A gente, é um evento focado para o mercado de agilidade, onde a gente fala aí com Scrum Masters, POs, PMs e grandes decisores de grandes empresas aí, que vão em busca mais de conhecimento e o que está acontecendo tanto no mercado brasileiro, quanto no mundo inteiro em relação à agilidade. E tem algo diferente para esse ano? Por exemplo, em 2023, as pessoas estão preocupadas mais com metodologias, o mercado já está com mais maturidade, o que você observa? A gente vem evoluindo cada vez mais em algumas frentes. A gente está bem maduro em relação à Europa e outros países, mas o grande X da questão, no momento que a gente está passando, é resultado, né? Independente de qual a metodologia que você vai utilizar, a gente quer atingir resultados dentro das empresas. Maravilha. Perfeito, Rafael. Obrigado pela conversa. Eu vou deixar um tempo agora para você dar um recado final aqui para o nosso público, como que eles podem te achar e o que vocês estão projetando para o futuro. Legal. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de poder falar com vocês. Fica o convite para vocês conhecerem as nossas marcas, né? Agile Inc., Agile School e o Scrum Day. E esperamos contar com vocês aí nos próximos eventos. E tem muita novidade aí para 2023. A gente vai participar de bastante eventos. Então, vocês vão ver muita gente por aí. Perfeito. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.